Olá amigos seguidores do meu canal e para você que está chegando agora eu sou o Maurino de Rondônia seja bem-vindo ao nosso canal e hoje ele tem um motivo muito especial para comemorar é eu completei o centésimo inscrito na verdade estou com 102 seguidores né e isso é um marco importante muito importante para mim e eu quero então agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado que têm acessado nossos vídeos que têm dado seu like que tem comentado compartilhado muito obrigado a você está nos ajudando a fazer com que esse canal realmente seja conhecido cresça e como eu já falei o objetivo é trazer informações úteis trazer dicas trazer é histórias é como já apresentei aqui história regional lendas regionais aqui da Amazônia culinária e para quem gosta também de aeromodelismo poesia enfim é aquilo que foi interessante foi útil para as pessoas né principalmente agora também nesse tempo difícil aí que ainda estamos nessa nesse isolamento social então o meu objetivo é trazer alguns vídeos para vocês é que possa realmente ter vocês passarem um tempo agradável então hoje comemorando aí o meu centésimo inscrito né na verdade é centésimo segundo inscrito eu vou então compartilhar com vocês uma receita aí é uma receita realmente digamos regional aqui é eu vou apresentar para vocês um tambaqui um tambaqui que eu chamo de tambaqui a moda irmã raimunda vieira e vocês estão irão ver daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a preparação dessa receita eu quero aqui é também desde já agradecer aqui aos meus mais recentes inscritos ao jovem eduardo barbosa que foi o centésimo inscrito no meu canal muito obrigado Eduardo barbosa e também a ranias cookbook ranias cookbook ela tem uma um canal de culinária ela mora em algum país aí não consegui ainda localizar mas muito obrigado ranias cookbook por ter se inscrito no meu canal tá bom e recomendo também o seu canal para as pessoas que gostam de culinária né você faz umas receitas muito interessantes então muito obrigado a vocês que são meus mais deus mais novos inscritos não é no meu canal e compartilhe né realmente aí de like e principalmente comentem nos nossos vídeos né para que a gente possa realmente é ter essa é chance né de estar aí crescendo e trazendo algo interessante para vocês então até a receita e já passar a mostrar para vocês muito obrigado então amigos hoje eu vou preparar aqui um tambaqui é eles chamam de tambaqui a moda irmã raimunda vieira é um tambaqui que a gente vai fazer ele assado na verdade né é na brasa né aí na na churrasqueira só que ele tem uns segredos aí né que deixa o tambaqui mais saboroso então na verdade assim eu qual que é o procedimento aqui eu tenho por exemplo já uma banda e a outra banda já está ali eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que que aconteceu com ela e essa aqui também o que que vai acontecer com essa daqui é que a gente coloca o tempero é principal é o sal grosso a gente passa o sal grosso aqui já tá né com o sal grosso é você não precisa colocar muito né sal grosso de churrasco coloca nos dois lados então aqui está é nesse lado aqui do outro lado também ele já está aqui com o sal grosso a gente dá um pequenos cortes assim também tomando cuidado para não perfurar para o aqui o outro lado apenas para que possa entrar melhor aqui é esse sal né e em seguida que a gente faz a gente coloca para pegar um sol só que tem que ser é um sol apenas parcial né durante apenas uma hora mais ou menos de sol para desidratar né e aí ele pega mais sabor então esse aqui vou mostrar aqui um pouquinho também para vocês que já vai estar com você não vou colocar ao sol nem para para essa preparação e depois então é que a gente leva para churrasqueira ok então o peixe é estamos aqui a irmã raimunda bom então amigos do meu canal aqui já tem aqui as duas bandas do tamo aqui que eu falei é já estão aqui aqui devidamente penduradas né e tomando esse solzinho aí vai ficar aproximadamente por uma hora não é necessário mais tempo do que isso e o objetivo é para que ele perca líquido né e possa então ele vai desidratar e vai adquirir mais sabor lembrando que esse também aqui ele não é ainda o ideal né aquele também aqui do rio nativo mas ele é um também aqui de muito boa qualidade não é ele é um também aqui que tem uma carne bastante saborosa ele tem é pouca gordura não é e estamos aqui aí que eu consigo de um amigo né e é bem especial então logo mais eu vou estar mostrando para vocês né vamos colocar na churrasqueira e vamos então está mostrando essa receita aí que eu chamo de receita irmã raimunda de receita vira ok logo mais vou mostrar para vocês então amigos aqui então já coloquei aqui as duas bandas do tambaqui aqui nessa churrasqueira rústica né é para começar aí a assar e coloquei aqui com o lado da barrigada virado né para baixo começa a soltar aquela gordurazinha e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí o andamento quando já estiver mais realmente começado começado a assar então agora eu virei ele um pouquinho contrário né deixei ele pegar um pouquinho de couro aqui no dorso e agora eu vou passar um vou adicionar um suco de meio limão é limão galego né e aqui o cheirinho ele tá ficando bom você não imagina escuta só consegue escutar aí achado tá começando achar e tá ficando muito bom eles estamos aqui a moda irmã raimunda e vejam só que maravilha que está ficando aí meus amigos vejam só esse tambaqui vejam a cor que ele está pegando olha só tá ficando uma beleza uma beleza mesmo daqui a pouco eu vou mostrar ele já pronto ele vai estar já quase já está quase chegando no ponto daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês ele já assadinho pronto para ser degustado olha só que tambaqui maravilhoso tambaqui a moda irmã raimunda vieira chegamos então aqui ao final concluímos já é o tambaqui irmã raimunda já está aqui assado já está aqui maravilha vejam só que maravilha de peixe olha só tá aqui ó é bem assadinho corado é delicioso então essa é uma receita é fácil de fazer conforme expliquei tá bom vocês podem fazer aí na casa de vocês e muito obrigado aí pelo apoio que vocês têm me dado é aqui no canal tá bom é fico muito feliz em ter vocês aqui no canal e eu quero aqui mandar um alô para um amigo especial que se inscreveu no meu canal também agora recentemente que é o doutor adelmo apolinário doutor adelmo um abraço muito obrigado por sua inscrição pessoal então se inscreva aí assistam é acessem de like é nos apoiai nesse canal para que eu possa estar divulgando vídeos é cada vez mais interessantes para vocês maurinho de rondônia e aí e aí